Não adianta tentar acabar com as minhas ideias. Você não pode prender ideias. O povo pobre pode viver mais de sentimentos. A gente andava de cabeça unida. O governo, o piolho, o que eles fazem. O que eles fazem a própria e comer três vezes ao dia. A ideia é que o jovem possa ir para a universidade. A ideia é que esse país pode melhorar. Pelas mulheres, menos tênis, pelos nordestinos. Elas já estão bailando no ar e não tendo um cartelho. Tínhamos geladeira, tínhamos prestações e dinheiro para pagar. A prioridade era cuidar das pessoas. O banco não tinha casa, ele deu, que ele não pudeu pagar as portas, ele ajudou para... Brasil, acorda! Nós queremos esse Brasil de volta. Nós queremos mais casa. Nós queremos mais escola. Nós queremos menos mortalidade. Tinha todo mundo que eu subia. A vida era bem melhor. Não adianta tentar parar o meu sonho. Não vão aprisionar os sonhos da pessoa. Não adianta tentar parar o meu sonho. O Brasil vai voltar a ser feliz. Meus filhos precisam ser felizes. Meu povo quer a felicidade. Uma ideia misturada com a ideia de vocês.